Raça, raça para afro-cigana Eu acordei pensando Nos dias que a gente andava conversando E a vida seguia igual O tempo vai passando Mas sem você do lado Eu tento dar um jeito Da vida seguir igual Onde estiver eu quero Que pense em mim também Difícil aceitar que você foi embora Tudo que eu queria era poder te ver agora Uh, 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 uh Você de olhos fechados e o vento no teu rosto E a gente rindo no parque Eu acho engraçado A vida passa sutilmente De repente, lembranças são felicidade Onde estiver eu quero Que pense em mim também Difícil aceitar que você foi embora Tudo que eu queria era poder te ver agora Uh, 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 uh Viver o meu elo com você Difícil aceitar que você foi embora Tudo que eu queria era poder te ver agora Às vezes nossos planos não são como esperado Eu me imaginava a vida inteira do teu lado Eu me imaginava o que eu devo ser O que é isso?